Noite de sexta-feira, nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Vila São João. Pessoal, olha a movimentação, as informações é que duas garotas, né, jovens, né, teriam aqui marcado um encontro, né, pra brigar, pra desafiar uma a outra, né, e você já vai vendo aqui a movimentação, a correria. Só duas, só duas, só duas, só duas. Sai, jovens, sai, deixa. Deixa, 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 deixa. Bora, bora, bora. Bora, bora. Afasta, 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 deixa ela dizer, afasta. Afasta, bora, afasta, afasta, apasta, abasta. Desça, 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 desça Bora, bora, bora Abaça, bora Abaça Noite de sexta-feira Nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Vila São João. Pessoal, olha a movimentação, as informações é que duas garotas, né, jovens, né, teriam aqui marcado um encontro, né, pra brigar, pra desafiar uma a outra, né, e você já vai vendo aqui a movimentação, a correria. Muita gente aqui na rua, né, porque as informações é que as duas marcaram de se encontrar, sendo que as duas já teriam tido aí uma confusão entre as duas, elas já teriam brigado. Nós vamos acompanhando aqui a movimentação aqui no bairro Vila São João, a correria muito grande, gente, um perigo aqui é iminente, né, que bom que a polícia já chegou aqui, ó, você tá vendo a viatura da polícia aqui no meio da multidão aqui, é muita gente, meu amigo, meu Deus do céu aqui, ó, vamos andar aqui, ó, cuidado aí, porque o pessoal tá jogando pedra aí, macho, tem que ter cuidado aí, vamos lá, mas nós vamos chegando junto, vamos entrando aqui, aos poucos, colhendo informações aqui e tentar chegar o mais perto possível, né, mas aqui o perigo é grande, né, e nós vamos aqui tentando, pegando imagens pra mostrar pra você que tá em casa, que acompanhando aqui esse momento de pânico aqui no bairro Vila São João, gente, olha a quantidade, olha muita gente aqui, a correria, tem menino, tem criança, tem mulher, tem fofoqueiro, tem muita gente aqui, nós vamos acompanhando, e a polícia tá no meio aqui, ó, vamos acompanhando aqui, as informações é que as duas marcaram pra se encontrar e o perigo aqui é de ter uma coisa mais complicada, né, por exemplo, uma morte, né, já que as duas são rivar e marcaram esse encontro aqui, e aí, meu amigo, saiu aí nas redes sociais e todo mundo já veio aqui, muita gente aqui no bairro Vila São João. Vamos acompanhando aqui, olha aí, você vai vendo a movimentação, meu Deus do céu, o que que vai acontecer aqui? Mas ainda bem que a polícia já tá aqui, tá, pessoal? Já tá aqui, a equipe da polícia militar que vai controlando e com certeza já coibindo de acontecer esse encontro maldoso, né, seria duas jovens e as duas menores, né, gente? Olha a criação de hoje em dia, a situação que leva aqui a pânico, é, meu amigo, os jovens de hoje têm que estudar e não marcar encontro pra brigar, pra querer se matar, meu Deus do céu, que coisa. Ainda bem que a polícia tá por aqui, gente, olha, já tá ficando aqui mais calmo, mais tranquilo, muita gente aqui também, o pessoal já vai dispensando aqui por conta aqui desse encontro que foi e não deu certo, né, graças a Deus que não deu certo, né, porque a presença da nossa brilhosa polícia militar coibiu aí de uma coisa pior acontecer aqui, tá certo, pessoal? É isso aí, meu Deus do céu, que coisa, hein? Vamos lá.